Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar para vocês um bolinho de coco. Esse bolo é totalmente livre de glúten e de lactose. Super gostoso e fácil de fazer. Bora lá para os ingredientes? Eu vou usar 3 ovos, 50 gramas de coco ralado, meia xícara de açúcar, uma xícara de farinha de arroz, 200 ml de leite de coco, 60 ml de óleo de coco e meia colher de fermento em pó. E vamos lá ao preparo. Aqui na tigela eu vou colocar primeiro os líquidos, que são os ovos, o leite de coco, o óleo de coco. Vou misturar. E em seguida eu vou colocar o açúcar. É um bolo bem rápido, super prático de fazer. Vou misturar. Se você preferir, você pode usar o adoçante culinário, forno e fogão no lugar do açúcar. E não deixa de deixar o seu like, compartilhar com os amigos que gostam de cozinhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, isso vai nos ajudar muito. Depois de misturar os líquidos, eu vou colocar a farinha de arroz. E vou colocar o coco. Misturar tudo. É uma receita super rápida e muito gostosa. Agora, por último, eu vou colocar o fermento. Viu que coisa rápida? Pronto, tá prontinho. Agora, vou colocar nas formas. Agora, eu vou colocar nessas forminhas, que são de alumínio, descartável. Elas estão untadas. Eu untei com desmoldante. Vou deixar no forno por 30 minutinhos. Quando estiver pronto, eu trago pra vocês verem. Antes de levar ao forno, eu vou colocar umas raspinhas de coco aqui em cima, pra dar um charme. E vamos ver como é que fica. Prontinho. Vamos à forno. E olha aí o bolo prontinho. Ficou pronto em 30 minutos. Agora, eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como ficou. E olha aí o bolo prontinho. Obrigado.